Fernando, você trouxe um tema para nós aqui, que eu fiz questão e gostaria que o nosso telespectador internauta prestasse atenção, porque atinge muitas famílias, principalmente casais, preste atenção, casais que têm filhos, ou filho, ou filha, que tenha um filho pelo menos, mas que realmente já vai atingir diretamente esse casal. E é um problema da vida moderna, porque a gente antigamente não se adaptava muito dessa forma, mas hoje a gente vem observando que de uns tempos para cá, esse problema acabou se tornando crônico, crônico para as famílias. Então, olha só, entre aspas, filhos que compartilham a cama com os pais. É um assunto polêmico entre pais e filhos, não é, Fernando? Exato, viu, Fari? É um assunto polêmico na sociedade de forma geral, porque é uma coisa assim que, há uns anos atrás, isso era impossível. Um filho dormir no meio da cama do pai, atrapalhando o namoro do pai, atrapalhando a intimidade dos pais, tá certo? E isso aí a gente considera o quê? Eu considero um erro gravíssimo, tá certo? Na condução da educação dos filhos, porque isso aí vai gerar problemas lá no futuro, na adolescência, na fase adulta, às vezes pela vida inteira, viu? Então, é um negócio muito, assim, é uma coisa muito ruim de acontecer na vida do casal, porque acaba atrapalhando tudo, o casal acaba separando, gerando culpa nas crianças, viu, Fari? E não é uma coisa, na minha opinião, correta. Antigamente era assim, Fernando? De maneira nenhuma. Porque os pais antigos, né, eles adotavam uma outra postura com relação aos filhos. Olha, eles adotavam a postura que atualmente acabou, praticamente, que é a questão da hierarquia. Pai e mãe estão lá no primeiro patamar e os filhos sempre em segundo lugar. É por isso que antigamente as pessoas, elas tinham uma segurança muito maior. Tinha uma capacidade de entender o que é certo, o que é errado. Tinha uma capacidade de entender os limites daquilo que pode, do que não pode. Tá? E hoje você vê as crianças aí, elas estão perdendo essas noções básicas de limite, tá? E isso gera culpa na criança, por quê? Porque quando uma criança dorme no meio dos pais, o que vai acontecer? A relação do casal, ela vai esfriando ao longo do tempo. Vai se distanciando. Vai se distanciando. Por quê? Porque o filho está ali no meio, tá certo? Os pais, eles vão ter dificuldade o quê? De entabular o quê? Uma intimidade. Como você mesmo disse, esse patamar mudou, então. Mudou. Hoje as crianças dominam, os pais... Exato. Hoje em dia os filhos estão em primeiro lugar. Eu vejo muito pai, muita mãe falando essa máxima idiota de que meu filho está em primeiro lugar. Para o meu filho, tudo. Quer dizer, ele está criando um reizinho e esse reizinho pode virar um monstrinho lá no futuro. Tá? Então vamos tomar cuidado. Vamos lembrar que dentro da família, que é pais e filhos, em primeiro lugar os pais, depois vem os filhos. Essa hierarquia tem que ser mantida. Precisa ser mantida para quê? Para que a criança cresça com segurança e com noções de limites. Tá certo? Bem claros da autoridade daquilo que pode e que não pode. Daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido. Fernando, o que muito se fala é que a mulher reclama, principalmente aquela que trabalha, de que para ela ter uma noite de descanso, uma noite de sono bom, ela tem que ficar ali bem próxima do filho. Porque se não conseguir fazer isso, ela não vai conseguir dormir direito e no outro dia não vai conseguir produzir direito. Esta é a principal alegação das mulheres? É, é uma das alegações. Mas a gente tem que entender o seguinte, que no primeiro, segundo mês, se a mãe mantém um bercinho, olha bem, ou um bercinho ou um Moisés ali dentro do quarto, para facilitar essa operação de amamentação, ainda é justificável. Mas depois dos três meses, o ideal já é ir dando as mamadas, embora a criança já pode ser transferida para um outro quartinho. As minhas filhas, por exemplo, com o mês de nascimento, elas já iam para outro quartinho. E a operação toda de amamentação era feita de forma normal. Quer dizer, dá um pouco de trabalho? Dá. A gente entende esse lado das mães? Entende. Então, quer dizer, antes de casar, ou antes de querer ter os filhos, de planejar uma família, tem que pensar em tudo isso. Mas tem que discutir isso. Tem, ou então não mexe com isso. Ou seja, falta de conhecimento é o que pode alegar isso. É, porque uma vez uma mãe veio falar isso para mim, eu falei, não, meu senhor, mas a senhora podia muito bem, em vez de pegar um filho, já que a senhora tem essa dificuldade, adota uma criança já com 4, 5 anos de idade. Quer dizer, você já pega a criança pronta, não vai ter trabalho de amamentar. Ainda vai fazer uma caridade muito grande. É, porque aí a alegação é essa. Além de estar perto ali do filho, da filha, é a questão da amamentação. Elas alegam que tem, à noite, a criança chora, tem que amamentar. Aí é sempre esse o problema. Então, coloca a criança mais próxima na cama e acaba espantando o marido da cama. Exatamente. Isso aí que é o erro. Porque o pai é o chefe da família. E a criança, desde nenenzinha, ela tem que entender essa noção da paternidade, da autoridade paterna. E a mãe, quando enfia um filho ali no meio da cama, entre ela e o marido, ela está dizendo para o marido o seguinte, de forma inconsciente, de forma subliminar, ela está dizendo para o marido, meu filho é mais importante que você. Você é perfeitamente dispensado. Já ficou em segundo plano. Exato. E aí o marido, de forma inconsciente, subliminar, ele vai entender o recado. Por isso que muitas vezes as mães depois me procuram no consultório, eu estou magoado com o meu marido, porque eu fiquei sabendo que ele arrumou outra mulher. Eu falei, mas vem cá, a senhora não colocou o neném ali no meio? Colocou então. A senhora já disse para ele, de forma, vamos dizer assim, subliminar, que ele era dispensável. A senhora não vinha falando para os outros que o seu filho é tudo para você? Então, quando você diz isso, você está falando que o seu marido não é nada. É simplesmente ali um instrumento que te serviu para fazer o filho. Perfeitamente dispensável. Ou seja, fez a troca. Exato. Troca o marido pelo filho. Exato. Isso acontece demais, Faria. É por isso que os divórcios estão crescendo. Você está entendendo? E aí os pais, eles ficam tampando o sol com a pena. Não, vou divorciar, mas é porque eu arrumei outra mulher, ou ela arrumou outro homem. Mas não é isso. Tá? Porque o filho, a criança, ela já tem o quê? Ela já tem o quê? Um apego maior pelo sexo oposto. Quer dizer, uma menininha, ela já tem um apego com o pai. Isso é o dito popular. Que é normal. E é normal isso. E é desejável. Mas quando dorme com o pai, ela não precisa ficar observando o pai fazer o quê? Amor com a mãe. Sexo com a mãe. Quer dizer, a criança, ela vai crescendo com a culpa, um sentimento de culpa. Porque é natural que a criança, ela tenha desejo pelo pai do sexo oposto. Que é normal. É a menina com o pai e o menino com a mãe. Exato. Por quê? Porque a filha, por exemplo, a criança, a menina, ela tem como padrão masculino o pai. Aquele padrão masculino. E o filho tem como padrão feminino a mãe. Só que eles não precisam ficar na intimidade da mãe. É igual muitas vezes eu vejo casais tomando banho com os filhos. Está errado também. Isso é uma violência. Quer dizer, a pessoa faz isso achando que está fazendo um bem, no sentido de criar afetividade, laços de amizade. Isso é uma besteira, gente. Vocês têm que seguir o quê? O exemplo da vovó. Está certo? Olha, Fernando, é um assunto bem polêmico. Polêmico. Então, nós vamos entrar mais ainda, mais a fundo nesse assunto. Então, daqui a pouquinho, inclusive, o Fernando volta falando sobre isso. Filhos que compartilham a cama com os pais. Fernando, filhos que compartilham a cama com os pais. Antes do intervalo, você citou uma questão dos filhos tomarem banho com os pais. E me despertou aqui uma informação. A questão do pai dar banho na filha, da mãe dar banho no filho. O que é normal nessa situação? O normal, Faria, na minha opinião, é o quê? É a mãe dar banho nos dois. Tanto o filho quanto a filha. Sem problema. Não tem problema nenhum. Mas o pai, ele tem que evitar. Por quê? Porque o pai é a figura da autoridade. Está certo? Ele tem essa figura que já vem, desde lá dos tempos, da caverna, vamos dizer assim. Mas ainda é, Fernando? Não perdeu um pouco dessa autoridade, não? Ele já perdeu por causa da mãe, claro. A mãe já desconsiderou essa autoridade do pai já há alguns anos para cá. O fato de ela colocar o filho para dormir ali, no meio do pai, quer dizer, já falou que o pai é nada mais danamento que um outro filho também. Quer dizer, é essa a imagem que ela está passando para os filhos dela. Que ela está criando os filhos sem pai. Que a autoridade é ela. Porque para fazer esse tipo de coisa, de colocar a filha ali, isso é a ideia geralmente da mãe. Por causa de uma comodidade e tal, porque o filho reclama, vai, pede. Então não é considerável o pai dar banho na filha. Eu, por exemplo, eu nunca dei banho nas minhas filhas. Porque eu tenho duas filhas e eu nunca dei para uma questão de respeito. E o meu sogro, que era o doutor Elias Barbosa, ele sempre recomendava isso. O pai, ele tem que ficar nessa situação de não ficar dando banho na filha. Não é uma questão de preguiça, né? Não, não. É uma questão de respeito. É. De respeito e hierarquia. Exatamente, deixar bem claro. E hierarquia. É questão de respeito. Agora, o pai, nada, ele pode dar um banho num filho, dar banho numa filha de vez em quando. Uma questão que a mãe viaja e tudo bem. Isso. Não tem problema nenhum. Mas agora ficar ali o pai dando a banho na filha, principalmente na filha, eu acho que não está certo. Primeiro, porque ele tem que tocar os genitais da criança, da menina. Então, quer dizer, isso aí pode despertar complexos na criança, coisas bem primitivas. Que a gente sabe onde pode dar isso. Com certeza. Fernanda, e no texto aqui também da Renata Clasier, ela fala sobre os acidentes que acontecem, inclusive nessa questão dos filhos estarem ali dormindo junto com os pais. Nós já tivemos casos aqui na cidade de Beraba de crianças que acabaram morrendo, que morreram sufocadas, que morreram exprimidas ali entre o pai e a mãe, que durante a noite, com o sono às vezes mais perturbado, rola por cima da criança e acaba provocando ali um acidente. Exato, Faria. E isso aí é uma das preocupações da Organização Mundial de Saúde, que ela tem uma estatística também, que ela mostra os casos de morte por sufocamento. Quer dizer, a criança ali, aquela criança lactante, quer dizer, o pai muitas vezes vira por cima, ou às vezes a mãe vira em cima da criança na hora do sono, quer dizer, a criança morre por sufocamento. E às vezes os pais acordam no dia seguinte achando que a criança morreu de morte súbita, e não foi. A criança morreu de sufocamento. Então, quer dizer, tem esse caso também, que é muito perigoso, caso de acidente. Então, quer dizer, o certo é o quê? Colocar a criança no berço até o mês, o primeiro, o segundo mês, e dali já despachar a criança para o outro quarto. Quer dizer, a criança vai se sentir muito melhor. Inclusive, eu vi esses dados da Organização Mundial de Saúde, que tem países com alto índice de morte súbita. Exatamente. E muitas dessas mortes súbitas, se for investigar fundo, porque a polícia às vezes não investiga, mas se for investigar, pode ver lá a criança dormindo no meio dos pais. Às vezes a mãe está obesa, com obesidade, depois do parto, a pessoa fica mais obesa, e ela vira por cima, às vezes até o braço. A mãe joga o braço por cima da criança, aquele braço estampa ali, a criança vai a óbito. E aí eles acham que é mal súbita, morte súbita, e não é. Então, são duas situações que é bom deixar bem claro, Fernando. Que é a questão sentimental ali, que pode atrapalhar, a questão comportamental, podemos dizer assim, e a questão de acidente físico mesmo. A pessoa vai lá e sufoca a criança. Então, gente, é bom usar o bom senso. É bom o quê? Criança é filho. Procure entender que a criança, os pais não podem permitir que as crianças participem da intimidade, vamos dizer assim, do casal. Por isso que sempre que for discutir alguma coisa, os pais vão para dentro do quarto. Entendeu? Então, as crianças têm que respeitar o momento da intimidade dos pais. Está certo? E os senhores pais, senhoras, mamães, têm que aprender isso e procurar exercitar isso. E parar de besteira. Ou então, não faz filho mais. Adota. Já pega a criança pronta. Tá? Ok. Aqui, Fernando, rapidamente para o tema. Filhos que compartilham a cama com os pais. E no caso aqui, os pais que compartilham a cama com os filhos? Ou seja, a mãe, às vezes, deixa a cama de casal e vai dormir lá na cama de solteiro junto com o filho ou a filha. É correto isso? Olha, por parte de qualquer um dos pais, é uma desconsideração que está fazendo com o cônjuge. Com outro cônjuge, com outro parceiro. Agora, tem casos e casos. Por exemplo, às vezes a criança está com a febre, está lá com 38, chegando a 39, a mãe fala assim, meu marido, hoje eu vou dormir lá com fulano, com o nosso filho, para poder ir verificando o termômetro, a temperatura da criança. Aí, tudo bem. São casos por hábitos. São casos por hábitos. Agora, falar, não, eu vou dormir lá porque hoje eu quero dormir com a criança, porque lá a cama é mais confortável. Ela não consegue dormir sem estar junto. Não, não consegue. Você está entendendo? Então, quer dizer, isso aí cheira mais a desculpa. Porque o que eu vejo, por exemplo, os casais que eu atendo com problema, nesse sentido, é mais uma desculpa para não ter relação. O casal não tem relação sexual. Então, fica arrumando desculpa. Põe o filho para dormir ali no meio. Eu vejo, por exemplo, casos, por exemplo, que às vezes as mães vêm me procurar. Ó, meu filho está com cinco anos, está com problema na escola, que é a coisa toda. Aí eu falo, minha senhora, como é que está a relação sua com o seu marido? Já vou direto. Aí eu pergunto, ele dorme junto com o senhor? Eu adoro, então vem cá. Vamos conversar primeiro, porque depois que eu converso com os pais, para depois ver se eu converso com a criança. Porque geralmente o problema está nos pais. Porque isso aí é igual a gente fala. Os filhos, eles não escolhem o pai besta e mãe besta que tem. Então, a gente tem que respeitar, em primeiro lugar, a criança. E na maioria dos problemas das crianças em escola, está relacionado o quê? A papai e mamãe. Um probleminha dentro de casa lá. Você entendeu, Faria? Então, é muito sério isso. E os pais, eles têm que ficar atentos ao quê? Para o bom senso. E lembrar, ó, eu casei com o meu marido, eu casei com a minha esposa. É para ter uma vida de casal. E não essa promiscuidade. Porque na realidade vira uma promiscuidade. Vai falar que promiscuidade é só a miséria que mostra? Não. Tem muitos casais aí, lá da classe A, que dormem com o filho no meio da cama. E estão em estado de promiscuidade. Essa é a verdadeira relação. É, ó. Três, quatro, cinco. Quatro. Isso é quase homenagem. Se tem dois, três filhos, coloca todo mundo na cama também. Eu vejo casos aí, por exemplo, de casal que tem três filhos. Eles arrumaram a cama king size, sei lá, que é as camonas, para pôr os filhos tudo ali para dormir. Então, tem um nenenzinho lá de peito que está mamando, amamentando. Tem uma criança, uma menina de três, o outro menino lá de tantos anos. Tudo dormindo na mesma cama. Quer dizer, e tem mais de três meses que o casal não tem relação sexual. Fernando, explica aqui. Você que é uma pessoa muito espírita. Tem alguma coisa a ver com essa questão religiosa também? A questão dos pais dormirem com os filhos e vice-versa? Ô, Faria, quanto à religião, eu não me preocupo. Não tem nada a ver com a questão religiosa. Mas tem a ver a questão com o ser humano. Porque dentro da doutrina espírita, a gente acredita em reencarnação. E a gente sabe que os papéis, eles vão se trocando ao longo das reencarnações. Então, por exemplo, uma mãe de hoje, ela pode ter sido o quê? Uma esposa que você teve há 300, 500 anos atrás. E a gente sabe que tudo isso, todas as lembranças que a gente tem, elas ficam gravadas naquilo que a gente chama de inconsciente. Quer dizer, o subconsciente. Então, por exemplo, quando um pai, por exemplo, vai dar banho numa filha pequena, a hora que ele toca os genitais dela, aquilo ali pode despertar o quê? Lá no inconsciente da criança, uma lembrança remota. Daquele pai há 500 anos atrás. Então, a gente tem que respeitar o ser humano. Não é uma questão religiosa, viu, gente? Não tem nada a ver. A questão do ser humano, do comportamento humano. E a gente tem que saber respeitar os filhos. E colocar os filhos no lugar de filho e os pais no lugar dos pais. Manter aquela hierarquia, viu, Faria? Inclusive, Fernando, eu gostei de um termo aqui que a escritora Renata Clasier colocou como Esparadrapo das Emoções. Ou seja, quando a criança está chorando muito, pedindo ali, né? Entre uma situação indireta, a presença da mãe. E aí ela colocou como Esparadrapo das Emoções. Fazer a criança parar de chorar. Então, ela traz a criança para o meio do casal. E enfia no meio do casal. Por comodismo, tá certo? Muitas vezes. Então, os pais, eles têm que procurar de querer tampar o sol com a peneira. Porque esses Esparadrapo é você tampar o sol com a peneira. A criança está com um problema? Vai lá, perde um tempinho, conversa com a criança, fica junto com a criança, conta uma historinha. Olha bem, gente. Os pais precisam aprender, reaprender a contar a história para os filhos. Pegar um livrinho lá e falar, meu filho, nós vamos ficar aqui juntos aqui, até vocês dormirem eu vou ler uma historinha. A criança em cinco minutos dorme, faria. Porque a história, ela é monótona. Então, aquilo ali gera o quê? Vai gerando um relaxamento e a criança dorme logo. Olha só, hein? Você entendeu? Uma boa dica, uma bela dica aí dos pais passarem a adaptar. Para nós aqui, então, para a gente encerrarmos este assunto interessante, filhos que compartilham a cama com os pais. Quero acreditar que muitos pais estão refletindo agora a sua postura de ter os filhos ali entre o casal, viu? Exatamente. Isso aí, os pais têm que lembrar o seguinte, gente. Os pais, quando eles estavam namorando, casados, eles tinham o sonho de quê? Ter uma vida junto, tá? E muitos divórcios hoje, viu, faria, eles acontecem por causa dessa interferência, tá? Que às vezes o casal, ele começa colocando os filhos por uma brincadeira, por uma necessidade, essa ou aquela... E vira um costume. E vira um costume. E depois não dão conta de tirar. Tá? Não fazem por mal. Tá? Mas agora que eu estou falando isso, vocês já vão entender o outro lado. Então, quer dizer, por favor... E serve até para os pais que estão planejando o tempo. Estão planejando, já começa, não entra nessa não, viu, gente? Evitem isso, tá? Porque isso aí gera o quê? Gera mágoa entre os cônjuges, tá? E o distanciamento. E o distanciamento, tá? E o... Principalmente do marido. O marido, ele se sente o quê? Rejeitado pela esposa. Só o fato de ela colocar uma menina ou menina ali no meio, é quase uma rejeição. Quer dizer, às vezes o marido concorda, tudo, acha bom, não fala nada, mas inconsciente, conscientemente, tá? Ele está muito chateado. E fica mesmo. Fica mesmo. Bom, Fernando, mais um tema. Muito bom.